Boa noite gatos voadores, beleza? Como de hábito, cheguei aqui o primeiro O pessoal chegou lá depois Tem mais gente chegando ali Que é normal também Hoje eu vim jogar pela Equipe que foi meu adversário quando eu tava jogando Pelo UFC Iedat, já tem duas temporadas Que eu não jogo com eles Eles tão precisando de um goleiro, então eu vim pra quebrar o galho deles Hoje é a semifinal Vamos fazer uma brincadeira E... Como é que chama? Como a liga é um pouco menos Organizada do que as outras, eu vim vestido De qualquer maneira Até uma chuteira de uma cor, chuteira de outra Não, é brincadeira, a chuteira é assim Olha aqui, peraí Então Vamos fazer uma brincadeira, nem vim com caneleiras Só vim de calça mesmo, que era só pra Pra que ninguém veja que eu tô sem caneleiras Então eu vim mesmo pra brincar É mais uma brincadeira Vou fazer um aquecimento, porque mesmo sendo na brincadeira É importante fazer um aquecimento pra evitar lesões E é isso, esperar o pessoal chegar Vamos lá Acabei de machucar Meu dedo de novo Mas eu vou jogar do mesmo jeito A Rita veio me assistir novamente Vou levar ela lá pra cima Vamos continuar com o teste Sétimo dia de uso Da Vapor Gripe Eles estão procurando a bola ali A gente vai jogar com a bola ruim Eu trouxe a minha também Mas os caras vão querer murchar a bola Tá bem calibrado No mínimo consigo pra ninguém reclamar Mas os caras já estão reclamando Então foi pra dentro da bolsa Vamos jogar contra um boa equipe Então deve ter muitos chutes aqui hoje A gente vai jogar contra um bom Vamos jogar contra uma at constituição E se forçar E se forçar Mas vai por tu Ei, isso é coisa? Maida Seri Seri É isso agora Aplausos 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 Bambous Os caras começaram a me aborrecer, não é isso no primeiro tempo, porque eu estava querendo lançar as bolas na frente, todas as bolas que eu lançava na frente, a gente tinha oportunidades claras de marcar um gol, eu chutava no gol, mesmo que errado, ou no terceiro gol a gente conseguiu marcar num pênalti, a gente ganhou um pênalti através dessas bolas, aí eles começaram a me aborrecer dizendo o que eu tinha que fazer, aí pronto, agora já viram o que tem que jogar na frente, vamos jogar sim, a gente virou o jogo inclusive, estava perdendo 2x0, fizemos 3x2 agora, mas vamos ver lá agora como é que vai ser o segundo jogo, o goleirinho é bom, cai direitinho, sem estragar a luva, cai com o ombro, com o exterior do ombro, como tem que ser, é, vamos agora passar para o segundo tempo, vou trocar uma bola ruim por uma pior ainda, é, vamos agora passar por 8x0, vamos lá agora, vamos lá agora? vai então carbonoffsar o grandeza, é, vamos aqui? é, vamos lá também, vai aí recor носir subir open Ok Não é? Não é? Ei, bom, bom! Poxa! 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 Poxa-poxu Poxa! Estreta o jogo. Estreta o jogo. Estreta o jogo. Estreta o jogo. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente vai para os pênaltis, vamos ver isso aqui. É isso, a gente empatou. Então vamos para os pênaltis, ficou 4x4. O somifinal tem que ir para os pênaltis. O árbitro errou muito. O último gol que a gente tomou ali, ele marcou falta a nosso favor e depois ele mudou e botou o gol. Mas pronto. Serão 3 chutes, 3 batidores. 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2